Hoje eu tô aqui com a Kimei K32S, beleza? Então, como vocês já sabem, já teve review aqui da K32, que é a irmã dela, a irmã pequena. O que é a K32S? É uma versão, digamos assim, melhorada. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a falar sobre a máquina em si, já vou pedir pra ti, já dá o like, já se inscreve no canal. Confere, tá inscrito aqui no canal Barbeiro de Sucesso, tu gosta dos reviews, é muito importante que tu se inscreva e dê o like. E comente aí embaixo qual é a máquina que tu quer que a gente traga review aqui pro canal. A máquina que a gente faz mais comentários, eu vou atrás pra conseguir trazer review pra vocês, beleza? Sem mais enrolation, vamos pro review da K32S. Vamos pro unboxing dela, vamos tirar da caixa pra vocês verem as minhas primeiras impressões quando eu abri a caixa. E também pra vocês verem o que vem dentro da caixa dela quando vocês comprarem a K32S pra vocês. Então, vamos pro unboxing. E estamos aqui com a K32S, a versão Super Sayajin da K32S. Essa aqui é só o plásticozinho porque eu já abri, tá? A K32 normal, tá? Dá pra ver a diferença, né? Marcador de bateria e base carregadora. O resto é tudo igual, tá? Então a gente vai ter 2.500 mAh, o que entrega muita, mas muita bateria. Kits de pente do meio até o 6. Então a gente vai ter pente meio, pente 1,5. Vai ter tudo, só que colorido, né? Isso é uma questão de gosto. Vamos abrir aqui pra gente poder ver a máquina. Essa máquina aqui, galera, é uma baita de uma caixa, tá? Vem uma senhora caixa, a maior caixa da Kimei é dessa máquina aqui com certeza. Vamos abrir aqui, ó. Aqui tá ela, olha que coisa linda. Lembrando que da irmã mais nova dela tem review, ó. Tô deixando aqui na descrição. Vamos retirá-la daqui. Vamos ver o que vem dentro do kit da K32S. Esse S aí que indica que ela é uma versão com algo a mais do que a K32 normal. Esse que eu acho que é de Super Sayajin, né? Versão dourada e tal. Aqui vem pente de correr, aquele pente pra fazer clipper over combi. Muito bom esse pentezinho aqui. Cabo carregador. O kit é bem igual a K32 normal, ó. Óleo lubrificante. Escovinha de limpeza, né? O pincelzinho de limpeza. Kit de pentes, se for igual, vai ser do meio até a 6. E eu acho que é igual. Então tá aqui o kit de pentes, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O pente meio, que eles chamam de pente A por algum motivo, né? Pente 1. Vem bem tortinho aqui o meu pente, ó. Ele vem com... E dá pra ver que o material dele não é muito bom, né, galera? Olha aqui, ele é muito molenga. Olha aqui, ó. Muito molenga. Eu acredito que isso aqui quebre muito fácil, ó. O que afeta na durabilidade. Ó, o pente B. Pente 3. Pente 4. Pente 5. 6, na verdade. Então é um kit de pentes muito completo. Vai ter que cuidar ele, porque ele é bem sensível, tá? É muito molenga. Então se for muito agressivo... Eu vou fazer um teste aqui, galera. Um teste bem da ciência, tá? Eu vou torcer esse aqui e ver quanto é que ele aguenta. Ó. Olha isso. Então, ó. Tá vendo, ó? Ele é bem moleno. E não quebrou. Ele é tão flexível que não quebra. Mas, ó. Olha como ele já ficou. Então a gente tem um kit de pente que tu vai ter que cuidar bem. É um kit muito completo. Colorido. Eu acho feio. Não combina nada com a máquina. Então eu não gosto muito desse kit de pente. Eu preferiria que viesse... Poderia vir com os pentes de disfarce. Tira o pente 4. Tira o pente 5 e o 6. Não precisa, tá? Bota só esses 4, mas de qualidade. Já atende 90% dos trabalhos que o barbeiro tem que fazer. Mas, é de se elogiar. Vem bastante pente, tá? E vem aqui a base carregadora. Que é o grande diferencial. Um dos grandes diferenciais dessa máquina. Então vem aqui, ó. Todos esses pentes de... Pra te fazer o corte. Pente de correr. Cabo carregador. Pincel. E óleo lubrificante. Vou colocar isso aqui pro lado. Pra gente poder ver agora a máquina. Vamos ver a máquina. Vamos tirar aqui. Olha que coisa espetacular que é essa máquina. Vamos retirar aqui a proteção. Faz o mesmo bip que a K32 normal faz. Mas não tem aquele LED aqui na volta. Porém tem aqui. Marca quando precisa botar óleo. E marca quando precisa carregar. E claro, marca quantos porcentos da bateria tu tá no momento. Então essa máquina aqui tu nunca vai ficar sem bateria. Basta tu ser cuidadoso. Novamente ó. Obra de arte, né? Olha essa lâmina galera. Olha essa lâmina que coisa mais linda. Ela tem um relevo ó. Ela tem um relevo. Tu passa o dedo tu sente esse relevo. E lâmina fade. Vem bem regulada ó. E com catraca. Mas a catraca é bem... Ela tem uma pegada bem leve. Quase nem dá pra sentir a catraca ó. Então eu vou ter que dar uma apertada nesse parafuso pra sentir. Na K32 eu sinto. Nessa aqui eu mal sinto a catraca. Display, potência muito boa. Igual a K32. E a base de carregamento. Que está aqui ó. A gente conecta aqui a máquina. E aí pode usar ela carregando. Ó. Ela fica firme tá? Até que ela fica razoavelmente firme. Porém ó. Ela tem um joguinho aqui embaixo ó. Mas vou fazer um teste aqui ó. Ó. Como se estivesse batendo alguma coisa nela ó. E ela não cai tão fácil ó. Ela volta ó. Eu vou, pôndo bem da ciência, bater bem forte ó. Aí tem que dar uma bela porradinha pra ela cair. Porém, acho que essa base é muito leve. Ela tem um pezinho até tá? Ela tem um pezinho. Mas vamos ver na balança pra gente poder medir isso tá? Vamos pesar primeiramente a base. Pra gente ver quanto é que ela tá pesando com a base. Somente a base. Base 129 gramas. Eu acho que essa base tinha que pesar 300 gramas. O dobro do peso pra ter bastante firmeza nessa máquina aqui tá? Vamos pesar a máquina agora. Não é uma máquina pesada ó. 290 gramas. Então, não é tanto peso. É uma máquina leve até. Bastante bom uso. Então, uma base com o mesmo peso dela seria o ideal tá? Vem aqui com borracha e tudo mais pra segurar. Porém, acho que ficaria mais seguro. Porém, claro. Tem que dar uma porradinha forte pra ela cair. Não é só encostar que ela cai tá? Ela fica com um encaixe bem bacana aqui. Lembrando que tu tem que ligar o carregador aqui. E é a mesma saída do carregador. Então, tu pode usar essa máquina diretamente no fio. Pode botar o fio aqui pra usar ela tranquilamente. Então, vamos pro uso dela e vamos ver como é que ela se sai cortando o cabelo. A K32 eu já usei. É espetacular. Essa aqui, com certeza, vai ser tão espetacular quanto ela. E é linda, né? Um microfone, assim. Um microfone, não. Espetacular. Vamos pro uso no dia a dia. E eu vou dar minhas opiniões sobre a K32S. E, bom, tá aqui ela, galera. Que máquina... Mano, que máquina linda. Ela é espetacular. É uma obra de arte. É realmente muito bonita. E, como vocês já estão vendo aqui, já tá com a base, que é o grande diferencial dessa versão, né? Um dos grandes diferenciais. São dois diferenciais que tem da versão S pra versão normal. A K32 normal. É a base carregadora. Então, esse review vai ser meio que um complemento do review que eu já postei aqui. Tô deixando no card aqui. Que é a da K32 normal. Muita coisa que eu falei lá. Eu vou falar mais rapidinho aqui. Porque é a mesma máquina, basicamente, falando. Vamos lá. Anatomia. Muito parecida com o que a gente vê em máquinas da Babyliss. Então, se tu nunca usou uma Babyliss, usa uma UAU, vai ter um período de adaptação que tu vai ter que sofrer, digamos assim, de alguns cortes, até tu te adaptar. Porque é uma máquina de tamanho diferente, com toda uma ergonomia diferente, uma pegada diferente, um balance diferente. Então, tu demora um pouquinho pra se adaptar. Não é nada demais, tá? Mas tu te adapta. Vamos lá. Máquina toda dourada. Mano, muito bonita. Muito bonita essa máquina. E ela tem uma coisa bem bacana, que é a lâmina. Mesmas qualidades da K32, ó. Lâmina muito fininha, muito boa. Corta muito. Essa máquina corta muito, graças a essa lâmina muito boa. Então, eu vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Tem uma potência bem bacana. Outra coisa bem legal dessa máquina, que eu já tinha falado na K32, é o sistema de alavanca dela, tá? Ela tem uma catraca, mas aqui, ó. Vocês conseguem ver uma catraca, porém é uma catraca bem suave. Então, ó. Ela encaixa nos buraquinhos, ó. Porém, tu consegue ter o movimento livre da alavanca, te colocar ela em qualquer posição que tu queira, ó. Tu não fica refém da catraca, dessas marcações que estão ali. Então, isso te dá bastante liberdade. Uma diferença que eu reparei dessa aqui pra K32 normal, é que a alavanca dessa aqui é mais suave ainda. Tanto que tu nem escuta os cliques, ó. Opa. Tanto que tu nem escuta os cliques, ó. Já na K32 dava pra ouvir os cliquezinhos. Não sei se isso é uma particularidade da minha específica, que venho com a alavanca um pouquinho diferente. Ergonomia. Pegada muito boa. Essa região aqui, ó. Tem um grip muito bom. Aqui também tem um leve grip. Pra mim, a pegada funcionou muito bem. O botão fica numa posição muito boa pra te usar no dia a dia. Eu gosto do botão aqui. Eu prefiro do que aquele botão aqui, que tu tem que fazer com esse dedo. Aqui tu já usa o dedão. E eu gostei demais, tá? Então, a pegada é muito boa. A maneira de se cortar funciona extremamente bem. O peso dela é bacana, não é uma máquina extremamente pesada. Também não é uma das máquinas mais leves. É um peso intermediário. Gosto demais, mano. Demais mesmo. Lembrando, esse review aqui é um complemento da K32. Muita coisa que eu já falei lá, eu tô repetindo aqui. Porque são máquinas bem, bem parecidas. Outra coisa bem legal é a bateria dessa máquina, tá? Como vocês podem ver na caixa, 2.500 mAh de bateria. Ou seja, essa maquineta aqui te entrega, carregada, 240 minutos de carga. 240 minutos de carga é muita carga. É muita bateria. Mano, é muito tempo. Então a bateria dessa máquina é fantástica, tá? Vai te entregar, mano, muito trabalho por bastante tempo. Beleza? Vamos falar agora sobre as diferenças desse modelo pra modelo K32 normal. Primeira diferença. A K32 tinha um LED na volta desse botão. E aqui parece que tem, mas não tem. Então quando tu liga aqui, ó, não tem um LED aqui na volta. Beleza? Então essa é uma das diferenças. É algo a menos que essa máquina tem. Porém, ela tem duas coisas que a K32 normal não tem. A primeira é o display. Ou seja, marca quando precisa colocar óleo, ó. E quando precisa carregar. Aqui não precisa de nada porque ela tá com óleo e tá bem carregada. Aliás, 100% de carga. Então, bem legal. O display é demais. Eu adoro esse display aqui. Esse display ali fica muito elegante ali embaixo. Gostei demais. E outra grande diferença é a base carregadora que está aqui, ó. A base carregadora deixa a máquina mais bonita na bancada. Então tu coloca na tua bancada e ela fica mais bonita, beleza? Tenho minhas críticas contra essa base carregadora. Diferente da i32, ela é um pouquinho mais pesadinha. Não é uma base mega pesada, tá? Ela poderia ser mais pesada, mas ela tem algum peso. Então a máquina fica razoavelmente bem em cima dela, tá? Tem um balancinho aqui, ó. Tem, tem um balancinho aqui. Ela não cai tão fácil. Sentiu uma firmeza bacana. Ainda acho que a base poderia ser aquelas bases que tu só coloca a máquina, que não é um encaixe. Porque se tu for ver a base dessa máquina, basicamente o que que é? Reparem aqui, tô mostrando na aproximada pra vocês, ó. É a ponta do cabo carregador que sai pra fora ali. Não é que tem ali um contato ali que a máquina só encosta e já carrega. Que ela tem uma coisa diferente aqui embaixo e já carrega. Não, é só a entrada do carregador. Então basicamente a base vai fazer o papel da ponta do carregador. Diferente, por exemplo, de máquinas que eu recebi agora da Mega, como a Mega Infinity e a Mega Zero, que é uma máquina de acabamento e a outra é uma máquina de corte. Que até é uma máquina de corte redondinha que a base, ela tem tipo uns pontos de contato que só da máquina encostar já carrega. Então não é como se fosse o carregador ligado. Isso fica melhor. Agora, aqui não, tu não pode botar torta, máquina, nem nada. Tem que colocar ela bem retinha, tá? E ela não fica lá muito firme assim. Porém, é um ponto positivo. Gosto mais dessa base, por exemplo, do que da máquina de acabamento, que é irmã dessa, que é a i32. A i32 é a que faz jogo com essa aqui. A i32s, né? E a K32s é um jogo de... Elas fazem meio que um conjunto e ficam muito lindas as duas na bancada, no carregador. Fica espetacular. A máquina de acabamento e a máquina de corte combinam demais. Tanto a K32 e a i32, quanto esse modelo aqui, que é a K32s e a i32s. E aí, Irton? Tem algum ponto negativo nessa máquina, na tua opinião? Então, pontos negativos é difícil de achar, tá? Eu achei que a catraca dessa aqui ficou muito leve, assim... Eu sinto pouco a catraca dessa máquina, tá? Na K32 normal, eu sentia mais a catraca e eu gostava. Ela era bem meio termo. Foi uma das coisas que eu mais elogiei naquela máquina. Aqui não, ela é quase uma alavanca livre, tá? E aqui entra um ponto. Eu não sei se isso é uma coisa que foi específica da minha máquina. Pode ser que na fabricação a minha não venha como... Porque ela tem a catraca ali. Mas eu mal sinto ela. O acabamento dela é maravilhoso. Das máquinas da K-Mei, com certeza, uma das top de linha da K-Mei. Em quesito de acabamento. Corta! Mano, essa máquina pra fazer degradê. É uma máquina bem agressiva. Essa lâmina fade é muito boa. Além de muito bonita, né? É muito boa. Cara, essa máquina aqui é espetacular. Meu único ponto negativo mesmo é esses pentes aqui. Que eu já falei pra vocês lá. Tô botando aqui na câmera, ó. Esses pentes que vêm no jogo dela, tá? Eu não gosto. Eu preferia que viesse só do, digamos, pente meio, um, um e meio e dois. De qualidade. Do que vinha aqui um monte de pente com plástico muito frágil. Reparem que já tá até torto aqui, ó. Isso aqui fui eu passando o dedo pra tá assim, ó. E ela já entorta. Eu não vou quebrar esses pentes aqui, tá? Como eu fiz no review da K-32. Se tu quer ver como é frágil esses pentes que vêm nela, então assiste o review da K-32 normal, que é essa aqui. Que eu mostrei nos meus dedos, assim, segurei os pentes e mostrei como são frágeis, tá? É legal vir todos os pentes. Pra um barbeiro iniciante isso aqui vai ser bem positivo, que tu tem todas as cores e tudo mais. Porém, eu acho feio esse coloridão aqui. Porque tem umas cores, por exemplo, verde aqui com dourado. Fica horrível. Então não combina. E ó, acabei de entortar um pente um pouquinho aqui, ó. Viu? Só no dedo ali. Então dependendo da cor não combina. O vermelho com o dourado não combina muito bem. Ou acho que a única que combina mais ou menos é a amarela. E olha lá, nem sei também. Então eu acho que uns pentezinhos pretos ficariam bem mais bonitos. Mas é uma questão de gosto minha. Não é uma coisa da máquina, é uma coisa do conjunto que vem nela. Beleza? Como é que eu faço aí, Tom? Pra comprar a K-32S ou a K-32 normal? Muito simples. Tô deixando um link na descrição e no primeiro comentário fixado, que é um link da Shopee. Então tu vai ali e compra a máquina por ali. Qual é a vantagem de tu comprar a máquina por ali? Porque essa aqui é uma máquina chinesa. Porém, no link que eu estou colocando na descrição e no primeiro comentário fixado, a máquina vai sair de São Paulo. Com isso, chega muito mais rápido e evita alfândega. Não tem perigo nenhum de ser taxado porque ela não passa por alfândega, porque ela já sai diretamente de São Paulo. Então esse fornecedor que eu coloco pra vocês, além de ser de muita confiança, vai ter essas vantagens. E lá tu vai poder comprar a tua K-32S. Essa máquina incrível da K-Mei. Mano, incrível. Mano, essa máquina é fantástica. Incrível mesmo. Recomendo demais. Podem comprar tranquilo. A única coisa é, se tu tá acostumado sempre a cortar com UAU, tu vai ter um período de adaptação porque ela tem bem uma pegada de Babyliss. Agora, se tu usa Babyliss, mano, pode comprar tranquilo porque ela tem, mano, a same energy, tá? Vai pegar na mesma vibe e tu vai conseguir te adaptar muito, muito, muito rápido. Beleza? Esse é o review da K-32. Quero que vocês comentem aí embaixo. Tu tem a K-32? Já usou alguma máquina da K-Mei? Comenta aí embaixo e deixa o like também no vídeo, que vai me ajudar demais. E também se inscreve aqui no canal Barbeiro de Sucesso. A gente vê num próximo review aqui do canal. O meu muito obrigado. A gente vê no próximo vídeo. Valeu!